A gente tem que vir direto pra cá, mano, que a gente faz as coisinhas aqui, a gente gosta de vir aqui, andar aqui, eu gosto de andar aqui, de bicicleta, tirar uma foto, filmar agora que a gente tava com a câmera, motovlog do Barão na área, fazendo um tour aí em São Paulo, acabei pegando o caminho errado, tô com o Landinha na garupa, Tô chegando aqui a ponte nova da Grande Julieta, tanto laguna, e agora a gente vai pegar o retorno ali, mas é bonito que tá daqui, né? A gente vai pegar o retorno ali, retorno ali. Então cará... Vai sair lá Acho que aqui vai direto para a zona cúmplica Não é, mano, precisava muito, porque a Giovanni, que não conseguia sair tudo em casa Só que aí a ilusão é muito fantástica Não, 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 não Não, 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 não O que você tem a dizer com fogo? Não tem direito, só que eu sou de uma entrada Rapaz, olha aquelas torres Vamos nessa Olha que legal É o tamanho da placa, meu Não dá pra ter essa noção, né Caraca Você tá lá embaixo, imagina que é desse tamanho, né A placa Olha as torres atrás Aê Aê Injustrando o moment, né Relaxa Isso, tira uma fotinha pra lá A bicha é medrosa, viu Calma, amor Não tem nenhum carro vindo ali, ó Aê, ó Sempre quis parar aqui, sabia? Pra ver um pouco, assim Mostrar essa paisagem, acho muito legal, né Os prédios, né A composição das coisas E essas torres aí ficaram lindas Vamos rodar Vamos rodar Ah, aqui já tem pra quem entra na expressa, minha Direto Proibido na faixa Rapaz, sei não, hein Se é liberado, tem que ser morde Olha lá Vamos ver Vamos ver Rapaz, vir aqui até lá Desse jeito Transcrição e Legendas por Quintena Coelho